Fala galera, aqui quem fala é o Cantor Mateus Dias e nesse próximo sábado, sabe aonde que eu vou estar? No programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Aumenta o som aí Que eu vou me virando do meu jeito, lembrando dos seus efeitos Pra te esquecer, pra te esquecer Aumenta o som aí Que eu vou encher meu copo de cerveja pra curar essa tristeza